Se o seu coração tá pedindo um Chevrolet, você veio pro lugar certo. Transdane Concessionária Chevrolet completinha. Olha, você tem aqui o Costa Super 2 e 4 portas, tem o Costa Sedan GL e GLS financiados, você tem Vectra GLS e CD, tudo em pronta entrega. Isso é muito importante, né? Quando a gente resolve comprar um carro, a gente quer chegar lá, assinar, pagar e levar o carro embora. Nada disso de ficar esperando e blá blá blá. Agora, tem um Costa aqui, que é o Costa Wind 1.0 básico, 96, 97, prata metálico, que é esta cor aqui, só nessa cor, tá numa super promoção. O preço do mal dele é de R$ 11.890. O que a Transdane vai fazer, né, Zio? Cris, a Transdane vai fazer R$ 11.650 à vista, sendo uma entrada de R$ 1.165 e mais 35 parcelas de R$ 534, Cris. E a primeira parcela? Com um detalhe, a primeira parcela, o cliente só vai pagar daqui a 60 dias. Olha que bárbaro, gente, facilita demais, hein? E como se não bastasse tudo isso, você ainda na compra deste Costa aqui, você ganha este toca-fita da Eurasonic. Hã? Prontinho pra você, né? Exatamente. Olha, gente, não tem o que dizer, né? É muito presente. Tem também a S10, que é uma paixão. Nessa cor tá maravilhosa. Essa é a cabine estendida? Exatamente. Cabine estendida e cabine simples, 4 cilindros gasolina, tá? Financiamento com entrada de 10%, mais 23 parcelas, com juros de R$ 1,99 ao mês. Que beleza, hein, gente? Olha aí, pra você viajar nas festas. O que você acha, hein? Você merece esse presente de Natal? Dá pra você mesmo, por que não? Dá pra esposa. Eu tenho certeza, olha, aceito teu carro usado como parte de pagamento. Tenho certeza que você vai sair daqui feliz. Rua Clodomir, Amazonas, número 1000 e Rua Tababuã, 1020, as duas no Itaim, 820-8511. Transan, concessionária Chevrolet. Vai sair daqui com o seu na mão.